Deu a hora de dormir Se o sono não vir Um, dois, conta caneirinhos Se tá com frio, pega mais coberta Tá sem dinheiro, algum amigo empresta Pedro procura, rasgou costura A gente acha a solução Mas pro amor não E já foram até pra lua Pra desama, desapaixona Pra nunca mais sentir saudades suas E já foram até pra lua Ninguém encontrou a cura Pra desama, desapaixona Pra nunca mais sentir saudades suas Se tá com frio, pega mais coberta Tá sem dinheiro, algum amigo empresta Pedro procura, rasgou costura A gente acha a solução Mas pro amor não E já foram até pra lua E ninguém encontrou a cura Pra desama, desapaixona Pra nunca mais sentir saudades suas Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh